Oi, 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 oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês e meu nome é Samanta Ver, se você ainda não me conhece, vocês aqui é o nosso canal. Ai, que linda. Meus amores, voltei pra poder mostrar pra vocês como é que estão as coisas aqui em casa e o que acontece. Na cozinha falta terminar de colocar o papel de parede, que eu deixei poder colocar com vocês, já se passou já uma semana e meia mais ou menos que eu gravei o último vídeo. Então, de lá pra cá, eu não mexi na cozinha pra poder gravar e postar junto com vocês, pra vocês poderem ver o antes e o depois. E também tem mais uma novidade lá pra cozinha que eu vou estar colocando também já nesse vídeo. Na verdade, são três coisas que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, eu acho que vai ficar muito top. A banuzinha tá ali, ó. Nós vamos colocar LED na cozinha, isso mesmo. Nós vamos terminar de colocar papel de parede naquela parede que faltou. E também na parede do banheiro, onde é a parede do banheiro que dá fundo pra cozinha, nós vamos colocar estilo esse, esse, essa parede aqui de trás. Só que naquelas placas de, de, de textura. Eu acho que é assim que fala. É placas adesivas, sabe? Mas ela não veio com adesivo. Uma benção, né? Então, eu vou colar com, com cola, é, cola quente, eu vou colar. Só que aí eu vou mostrar pra vocês. Essas placas, gente, a minha irmã, ela tinha comprado pra poder colocar na casa dela, porque na sala dela já tinha. E aí, como era atrás do sofá, os cílios delas vinham, tipo, ficavam colocando a mão, aí amassou. E aí ela tirou, tipo, umas oito placas e ela comprou só a quantidade que ela ia recolocar. Só que aí deu uns cinco minutos dela, ela decidiu arrancar tudo que tinha na parede lá. E aí aquelas placas ficaram e ela não ia usar pra nada. Eu falei, Marcela, você não quer me abençoar? Dá pra irmãzinha aqui. E aí ela me deu, gente, são lindas. Eu já coloquei lá mais ou menos pra poder ver como que iria ficar. Só que vocês vão acompanhar aí, vão ver como que está e como que vai ficar e como que elas são. Eu comprei também já o LED, já pra poder estar colocando lá na cozinha. E aí eu vou mostrar agora tudo pra vocês. Bora? Gente, eu acabei de acordar. Eu tô toda descabelada. Toda descabelada. Né, mamãe? Não? Não? Não, não, fala. Não, não. Gente, eu falei pra vocês que são três novidades pra cozinha. Mas na verdade são quatro, gente. Eu vim aqui na cozinha, vim dar uma olhada. E lembrei que são quatro novidades. Então eu vou mostrar agora pra vocês o que que eu vou fazer. E já vou mostrar já todas as coisas que eu comprei pra poder estar colocando. E o que eu ganhei. Que foi a paca pra poder colocar naquela parede ali, ó. Gente, eu só quero que vocês relevem aquele monte de remédio ali. Porque meus bebês estão doentes. Então eu deixei à vista pra poder ficar mais fácil pra mim. Não esqueci de dar remédio pra eles. Então vocês lembram que no último vídeo a gente colocou esse papel de parede. E eu coloquei ele até aqui, ó. Vocês viram que eu não mexi do jeito que eu coloquei. Eu deixei. Não terminei de colocar. E eu achei que desse jeito ficou muito... Meio que dividido, sabe? Ó a manuzinha, gente. Abriu a porta e tá indo lá na cadavó. E aí eu achei que ficou muito estranho desse jeito, sabe? Então como sobrou muito papel de parede, então eu vou colocar nessa parede aqui. E vou descer até ali embaixo o papel de parede. Eu acho que vai ficar mais bonito desse jeito. Ou somente até a metade. Não sei, ainda tô pensando no jeito que eu vou fazer. Aqui, gente, eu comprei um LED. E eu vou tá colocando o LED de fora a fora aqui. Vou colocar o LED aqui. Eu acho também que vai dar um charme na cozinha. Vai ficar muito top, gente. De verdade. Nessa parede aqui a gente vai colocar as placas. Que eu falei que eu ganhei da minha irmã. Que são lindas, gente. E você tem que só medir certinho, cortar certinho. E colar que eu vou colar ela com cola quente. E eu falei que são três novidades, né? Mas são quatro, gente. Porque nessa parede aqui eu comprei um negócio. Eu não vou contar pra vocês. Vou colocar. E depois vocês vão ver como é que vai ficar. E eu acho que a cozinha vai dar outra carinha pra ela. Já tá linda, né? Mas vai ficar mais bonitinha ainda, né, gente? E o LED já tá ali em cima da geladeira. Eu vou pegar todas as coisas. Vou colocar aqui. Vou pegar a placa que eu vou colocar ali também. E vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Já coloquei aqui. Olha que linda, gente. Essa placa. Eu acho que ela vai ficar muito linda. Eu já até abri, ó. Ela tava embaladinha. Aí eu tirei alguma. Só pra poder fazer um teste. Pra ver mais ou menos como que ela iria ficar aqui nessa parede. E olha isso. Ó. Não vai ficar lindo? Vai ficar maravilhoso, gente. Aí eu vou colocar essas placas aqui. E ela não veio com a fita dupla face, tá vendo? Então eu vou colar ela com cola quente. Aqui é o detalhe que eu falei que eu vou colocar nessa parede aqui que chegou do Mercado Livre. Eu acho que no dia que eu tava fazendo aquela parede ali, eu mostrei pra vocês que tinha chegado. Só que eu não ia falar o que era. Ia estar até agora fechadinho. Não mexi pra poder mostrar pra vocês. Aqui foi o restante do papel de parede que sobrou. Sobrou um rolo praticamente inteiro de 5 metros. E aqui é a fita de LED, gente. Essa fita de LED eu paguei R$22,00 em 2 metros. Mas com a fonte deu, eu acho que R$30,00 mais ou menos. Já com a fonte, já. Papel de parede eu paguei R$29,99 nesse daqui. Lá no Shop das Utilidades lá em Suzano. Esse aqui eu ganhei da minha irmã. Só que ela comprou 8 placas. Se vocês quiserem, eu vejo. E coloco aqui nos comentários mais ou menos quanto que foi que ela pagou. E isso daqui depois eu mostro pra vocês. Mas eu paguei, acho que R$60,00. R$59,99. Vem, acho que... 6... 6 coisinhas. E depois eu vou mostrar certinhos aqui pra vocês. Então agora eu vou começar colocando esse papel de parede já aqui nessa parede já. Eu tenho que tirar aquilo da vida ali. Pra poder colocar o papel de parede bonitinho, certinho. E... Então é isso. Vamos colocar primeiro o papel de parede, depois a LED. Depois da parte. Então... Se inscreva no canal Gente, a máquina descarregou Então eu vou colocar ela pra carregar um pouquinho Vou tentar tirar com essa chave Também não consegui porque só uma aqui em cima Só que ela tá bem fraquinha Tá vendo? Então agora eu vou colocar ela pra carregar Enquanto isso eu vou colocar o papel de parede até ali Que ela vai carregando um pouquinho Então eu vou terminar de tirar isso daqui Bora lá Tchau 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 Manu Manu Tchau 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 Uma canção Já não sei Vai ficar lindo Olha isso, gente Não vai ficar melhor assim? Perfeito, né? Bora colocar o resto Porque tem muito trabalho Até a próxima Bom, gente A máquina já carregou Agora eu vou tirar isso aqui Pra terminar de colocar Papel de parede aqui, ó Tirei, bubu Ai, eu quase canto Ai Babá 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 Babá, vai? É? Sia Sia, mano Sia, mano Aba Ardei Marinha Aba Batei 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 Mãe No Batei E Batei 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal